E aí, mano? Hoje o amigo meu me mandou uma mensagem aí com uma notícia, que tem uma deputada aí querendo fazer os professores da rede estadual de ensino, rede pública de ensino, a fazer o exame toxicológico. Toço... 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 Pra ver se o cara não tá drogado, o professor da rede estadual, e perguntou o que eu achava, pra ver se o cara não tinha fumado um... E aí eu resolvi responder aqui, porque eu faço o vídeo, posto e ele vê, né? Mandou num grupo lá e eu vou responder por aqui. Mas eu preciso contar uma história antes, que eu acho que até muitos de vocês se lembram disso. Isso aí tá feita. Uma dentista, rica, entrou numa rua em alta velocidade com o carro dela e atropelou e matou um motoboy em cima da calçada, o cara tava esperando na frente lá da pizzaria, saiu o pedido, E ela atropelou e matou o motoboy em cima da calçada. Matou o motoboy em cima da calçada. Ela tentou sair, chegou um amigo dela logo em seguida, eu acompanhei a reportagem, viu gente? Vi notícia, vi jornal, porque eu queria saber que fim que ia dar isso aí. Um amigo dela chegou logo em seguida, tentou tirá-la dali, os outros motoboys que estavam ali não deixaram. Logo em seguida chamaram a polícia, a polícia chegou. E ela se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ela se recusou a fazer o teste do bafômetro, a dentista rica. Encaminhada pra delegacia... Por que eu tô afirmando que ela é rica? Vou chegar agora aí. Encaminhada até a delegacia, ela pagou uma fiança de 20 pila, 20 mil reais e foi liberada. E com certeza tá andando por aí até hoje. Então, vamos por prioridade? Antes de você querer obrigar o professor a fazer o teste tóxico-osicológico, obriga a dentista que matou o motoboy a fazer o bafômetro e tira a fiança. Acabar com esse negócio de fiança, cadeia! Entrou em alta velocidade, subiu na calçada, matou o cara em cima da calçada. Cana! Tem que ser crime inafiançável. Vamos por prioridade. Primeiro obriga numa situação dessa, num acidente extremo desse aí, fazer o bafômetro. Ah, mas ela não pode fazer provas contra si mesmo. Cadê? Alguém tem notícia dessa dentista aí, rica, que pagou 20 mil reais de fiança e tá na rua? Que matou o motoboy em cima da calçada?